ae meus frutas faz aí a encarada aqui ó para nós fazermos uma thumb da hora é baixa é baixa que conversa que conversa ae é do rap versus menor r o menor r vai começar e vocês vão levantar a mão para uma humildade levanta a mão ae levanta a mão ae chega no giro você vai puxar o giro você tá ligado é isso pra ver ele levantar a mão esquerda assim minha mãe mandou sair de casa e fazer algo que preste da na onde eu vim parar na lota da leste já chegou o sabadão coloquei minha melhor veste na onde eu vim parar na lota da leste e vem o 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